Beleza pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês como é que faz para fazer a atualização do Cakewalk. Como vocês já devem saber, o Cakewalk é um software gratuito e também oferece as atualizações de forma gratuita. Então sempre que você for abrir o seu Cakewalk e houver uma atualização disponível, ele vai dar essa mensagem aqui no canto direito da tela, dizendo que tem uma atualização disponível e daí basta você clicar em atualizar e seguir os procedimentos para fazer essa atualização. Normalmente ele vai abrir o assistente do BandLab, que é um outro aplicativo que você instala no PC e a partir dele você atualiza. Vamos lá. Cliquei em atualizar, ele abriu aqui esse programinha que é o BandLab e aqui já diz, uma nova versão do assistente está disponível. Então além do software Cakewalk, esse assistente também mudou, então você pode atualizar o assistente também. Então vamos separar a atualização do assistente para a atualização do Cakewalk. Esse assistente você atualiza por aqui, e o Cakewalk você vem aqui em apps e aqui diz que tem uma nova versão disponível. Aqui embaixo é para você atualizar o assistente. Vamos tentar atualizar aqui direto, muitas vezes, muitas vezes não, já aconteceu para mim algumas vezes de eu tentar atualizar o Cakewalk e ele solicitar primeiro para atualizar o assistente, ou dar algum tipo de erro, e daí atualizando o assistente, isso já volta a funcionar. Vamos clicar em Update. Ele faz, aqui tem uma barrinha, não sei se pelo tamanho da tela dá para ver, mas aqui nós temos a porcentagem do download, ele vai fazer automaticamente o download. Você não precisa acessar uma página web, fazer o download de um arquivo executável, ou de um zip, e clicar e fazer instalações. Não, é bem simples, você abre o assistente e ele faz tudo para você. Falta mais alguns segundos aí, vamos ver se ele vai terminar com sucesso ou vai dar alguma mensagem. Normalmente, pelas atualizações que eu fiz, se ele conclui por aqui, ele não dá erro nenhum. Então, aqui tem uma mensagem que abriu do programa de instalação, que o instalador detectou que o sonar está sendo executado, e pede para mim fechar o sonar, o Cakewalk, para mim poder instalar a atualização. Finalizando a instalação, depois nós vamos atualizar também o assistente. Ele abriu, não dá para ver aqui, deixa eu ver se consigo puxar para cá. Deixa eu puxar para cá. Deixa eu abrir uma nova aba aqui para poder mostrar para vocês. Ele abriu automaticamente uma página web com as atualizações, para você ver tudo o que foi atualizado, todas as correções que eles fizeram e as melhorias que eles fizeram. Vou fechar e agora com o Cakewalk atualizado, eu vou atualizar também o assistente aqui embaixo. Aqui é uma mensagem interessante que eu comentei para vocês. Aqui diz que a última versão deve ser instalada manualmente. Ele tentou atualizar automaticamente, que nem a gente atualizou o Cakewalk, mas o assistente não conseguiu atualizar por conta, ele pede para você atualizar manualmente. Daí sim, a gente vai clicar em download e ele vai mandar a gente para uma página web. E dessa página web, ele já pediu para baixar aqui o assistente. Então, vamos salvar. É até bom que nessa atualização que eu fiz, ele mostrou essa etapa aqui, que às vezes ele não pede, ele abaixa automaticamente. Enquanto a gente faz o download do assistente, eu vou mostrar para vocês o Cakewalk aqui. Vou abrir ele, não vai dar nenhuma mensagem aqui. Não deu mensagem da atualização, é porque a atualização foi executada com sucesso. Essa é o serial. Ativado. Eu achei que fosse dar talvez a data da versão, mas não. Mais alguns segundos a gente já vai ir para a atualização do assistente. Então, o que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo, que é bem fácil para atualizar, ele avisa quando tem uma atualização disponível, as atualizações são gratuitas e bem fáceis de fazer. Muitas melhorias que tiveram nesses últimos tempos, melhoraram muito, ao menos para mim, a forma de trabalhar. E também tem algumas correções de bugs e tal, que todo software tem. Então, é sempre bom a gente deixar o software atualizado. Vale lembrar também que uma das preocupações que eu tenho quando trabalho com programas, é que as atualizações às vezes podem dar erro no programa e fazer o programa não abrir mais, ou algo do gênero, e eu não tive até agora. Eu já fiz muitas atualizações e não tive esse problema de programa parar de funcionar, ou travar, ou congelar, por conta de atualizações. Vamos fazer o... Deixa eu abrir aqui o... Eu baixei pelo Chrome, né? Então, ele deixou pronto aqui. No Chrome, aqui nos downloads, né? Se você tiver em outro... Em outro navegador, você vai nos downloads do navegador, ou na pasta downloads, e você vai achar o executável. Eu cliquei aqui, para executar o instalador. Vamos executar. Aqui diz que o assistente está em execução, né? Então, vamos fechar o assistente. Dá ok. E aguardar ele instalar. Outra coisa que pode acontecer é... Se você não está conseguindo atualizar o Cakewalk, ou dar alguma mensagem de erro, muitas vezes é porque você não está logado. Então, às vezes, você tem que clicar aqui em Settings, né? Ou em algum lugar aí, fazer o login, e depois fazer a atualização. Beleza? Então, aqui em App, nós temos aqui o Cakewalk. Aqui diz que está up to date. Então, está atualizado. Então, é isso aí. Então, nós estamos com o Cakewalk atualizado, pronto para trabalhar de novo. Beleza? Espero que eu tenha ajudado, esclarecido algumas dúvidas. Lembrando que, as atualizações, você pode atualizar o Cakewalk e o assistente também. Algumas vezes, o assistente pede para baixar manualmente, ele leva você para uma página para fazer o download. E, caso você não estiver conseguindo fazer a atualização, o assistente não está abrindo as opções, procura ali como faz login no assistente, que é por isso que o Logrim também é gratuito. É só cadastrar um e-mail e uma senha para você poder fazer a atualização gratuita do software. Beleza? Lembrando também que nós temos um curso na Udemy, né? Do Cakewalk. São seis horas de curso. Vou deixar o link aqui na descrição para você poder usufruir desse conteúdo também. Beleza? Quem tiver interesse para prestigiar o nosso trabalho ou para saber um pouquinho mais sobre gravações e aprender mais junto com a gente, estão convidados. Valeu! E aí E aí E assim ficou pronto.